Olá, o meu nome é Elisa Brunheiro, sou docente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro, há 9 anos. Leciono as unidades curriculares básicas na temática dos cursos de licenciatura em Contabilidade, em Finanças e em Marketing. A formação oferecida no ISCA é de alto nível, é uma escola com história e que tem acompanhado o evoluir dos tempos da melhor forma. Nos diversos cursos, técnico superior profissional, licenciatura e mestrado, são promovidas atividades de interligação entre os estudantes e o meio empresarial, reforçando a componente prática dos cursos. Outra mais-valia do ISCA é a existência de cursos em regime diurno, noturno e de ensino à distância.